Olá, sejam todos bem-vindos a mais um Bate-Papo com o Aprovado. Hoje eu converso com o Lucas Ribeiro, aprovado no concurso DENIT para o cargo de analista administrativo na área administrativa, passou em décimo lugar geral e em primeiro lugar para a Regional do Espírito Santo. Então, seja muito bem-vindo aqui ao nosso canal, Lucas. Parabéns pela sua aprovação. Oi, boa tarde. Obrigado. Obrigado. Ô, Lucas, já se apresenta então para o pessoal? Fala um pouquinho de onde você é, a sua idade, a sua formação também. A gente quer te conhecer. Sou o Lucas Ribeiro, eu sou daqui de Niterói, Rio de Janeiro. Eu tenho 35 anos. Sexta-feira que vem eu faço 36. Sou formado em administração de empresas e comecei a estudar para concursos públicos mais ou menos final de 2019 e início de 2020, que foi o meu primeiro contato com o estudo para concurso público. Eu comecei fazendo um cursinho aqui no Rio de Janeiro, presencial. Inclusive, eu nem pensava em estudar para essa área administrativa, porque quando eu comecei a estudar, a minha primeira tentativa foi para técnico de necrópsia da Polícia Civil aqui do Rio, que tinha um edital que estava para ser lançado na época. Comecei a estudar aquelas coisas de biologia, anatomia, etc. Aí veio a pandemia e meio que, com a pandemia, eu meio que dei uma virada de chave. Eu comecei a estudar um pouco Direito Constitucional, Direito Administrativo. Comecei a tomar gosto pela coisa e fui estudando para outros direitos também. Processual Civil, Direito Processual Penal, porque inclusive teve a prova do TJ, que bateu mais ou menos com a prova da Polícia Civil. Então foi isso. Tem um tempinho que eu estou estudando e teve essa classificação agora. Além de outros concursos que eu já passei, mas não tive classificações tão altas assim como esse, que é a primeira vez que eu tiro um primeiro lugar. Legal. E agora você tem algum concurso dos sonhos? Então, eu coloquei como, assim, como é que se diz? A linha de chegada aonde eu quero chegar, eu penso em duas coisas. Eu penso na questão da remuneração e eu penso também na questão da qualidade de vida. porque eu acredito que, assim, não adianta você ter uma remuneração muito alta se você mora num lugar que não... ou o custo de vida é muito alto, ou então você está em contato diretamente com a violência, como é o caso aqui do Rio de Janeiro. Eu penso muito, assim, TCU, CGU, que é onde talvez eu queira chegar, ou então é algum tribunal de contas ou uma controladoria, que é a área que eu estudo, que eu estudo muito para controle, né? Apesar de fazer para outros concursos que vão aparecendo. É algum tribunal de contas em algum estado que seja muito bom para morar, ou uma controladoria também. De preferência no sul do país, porque eu gosto de frio, né? Legal, então você nasceu no lugar errado, Niterói é bem quente. É, aqui é... como é que se diz? A gente chama de réu de janeiro, né? Por causa do calor desgracento que faz por aqui. Bom, tomara que você consiga uma aprovação no sul, então, para ficar aí numa temperatura mais agradável para você. E me conta, então, sobre essa preparação para o concurso DENIT. Por quanto tempo você se preparou? Então, eu acho que aqui é o momento que vai dar uma quebrada de perna nessa entrevista, porque, diferentemente dos outros primeiros lugares que tem, que eu já li das outras entrevistas que tiveram de primeiros lugares, que as pessoas focaram num concurso, eu não foquei nesse concurso, eu praticamente não estudei para esse concurso, especificamente. Eu, inclusive, eu estava com o estudo para o Tribunal de Contas de Goiás e, se não me engano, a Câmara Municipal de Belo Horizonte para analista de controle interno eram os concursos que eu estava focado estudando. Mas, como apareceu essa oportunidade, aí eu olhei o edital, aí vi lá, analista administrativa, praticamente todas as matérias que eu já vinha estudando, que eram, assim, muito parecidas, não destoava muito além da legislação específica do órgão. Aí eu falei, ah, a prova ia ser aqui no Rio de Janeiro? Ah, vou tentar, está no meu quintal de casa, né? Aí tentei. Por um acaso, eu tive essa surpresa desse primeiro lugar no Espírito Santo, né? Porque até foi engraçado que tem um outro amigo meu, concurseiro, que foi fazer essa prova comigo, que a gente saiu da prova discursivamente assim, cara, o que foi aquela primeira questão? A gente não sabia, eu escrevi a primeira questão toda, eu escrevi, respondi ela de acordo com aquilo que eu conhecia de controle interno, porque a primeira questão falava sobre isso. Eu, sinceramente, eu escrevi por escrever, porque eu achei que eu estava escrevendo a maior bobagem do mundo. Acabou que a minha nota foi alta. Eu gabaritei as duas discursivas e só perdi 0,3 na redação. Mas, assim, foi uma grata surpresa, porque realmente eu não estava esperando nada desse concurso. Foi uma prova que eu fui fazer por fazer, por um edital ser muito parecido com aquilo que eu já estudava. E aí eu falei, ah, é uma oportunidade, vou tentar, não custa nada. Quer dizer, custou a inscrição que não foi barata, né? Mas, no final, valeu a pena. Que bom, então, que você pôde aproveitar essas matérias aí, que você já tinha como base, para esse concurso. Eu quero saber por que você escolheu a Regional do Espírito Santo. Ah, então, porque eu já estive no Espírito Santo fazendo prova, eu já tive duas oportunidades, eu fui lá fazer prova no Espírito Santo, mais especificamente eu fiz a prova em Vitória, né? E vou te falar, foi uma cidade, assim, que eu fui, conheci, não conheci profundamente a cidade, né? Conheci mais superficialmente, não andei muito e tal. Mas, assim, pelo que eu vi lá, e pelo que eu conversei com as pessoas, né? Com o Uber que estava me levando para fazer prova, conversando com outros candidatos na porta de prova, todo mundo falava bem da cidade, sabe? Falava que é um lugar tranquilo de se viver e tal. Tem os seus problemas como todos os lugares do Brasil. Em qualquer lugar do Brasil que você vá, por mais perfeito que possa parecer, sempre vai ter algum tipo de problema. Infelizmente, a gente vive no Brasil, né? Que é muita desigualdade para lá e para cá. Mas que foi algo que as pessoas me falavam, não, é um lugar tranquilo. Você pode vir para cá, você pode vir morar aqui. Que, pô, tu vai gostar, é... Você pode andar com o vidro do carro aberto, que você não tem esse problema de ser assaltado, meter a mão dentro do carro e pegar seu celular. Você não vai ver, assim, assalto o tempo inteiro, como você está acostumado a ver no Rio de Janeiro. Então, foi, assim, dentro das escolhas que tinham, eu achei que o Espírito Santo estava, acho que, dentro da quantidade de vagas que estavam sendo oferecidas, e provavelmente da concorrência que teria, que eu imaginei de outras cidades teriam uma maior concorrência, aí eu falei, ah, está aqui do lado do Rio de Janeiro mesmo, aí eu vou tentar para cá. Acabou que deu certo. Que bom. E você pretende assumir esse cargo? Com certeza. Até porque, atualmente, eu sou funcionário público, eu sou da Fundação Municipal de Saúde Niterói, eu sou assistente administrativo de nível médio. Então, é um baita de um salto salarial o que eu vou ter assumindo esse cargo, né? Então, é uma questão de melhora na minha qualidade de vida, né? Minha, da minha namorada, que vai ser a futura esposa, e dos meus cachorros também, né? Legal. Me conta, então, sobre essa sua rotina de estudos. Você já tinha uma base, não se preparou especificamente para esse concurso, mas como que, então, você organizava, montava o seu cronograma, quais matérias que você estudava por dia? Depois que eu peguei um certo ritmo de estudo, que eu comecei a pegar familiaridade com algumas matérias, algumas disciplinas, alguns tópicos eu já comecei a dominar com mais tranquilidade. Então, o que que acontecia? Quando, por exemplo, eu olhava lá o edital do DENIT, aí tinha lá direito administrativo, aí tem todos aqueles tópicos de direito administrativo. Aí, o que que eu fazia? Pô, poderes, regime jurídico administrativo, processo administrativo, essas coisas eram tópicos da matéria que eu dominava mais. Então, esses tópicos eu só fazia 30, 40 questões e pulava ele, só como forma de revisão. Agora, outros tópicos que eu tinha um pouco mais de dificuldade, como, por exemplo, ato administrativo, que é o desfazimento dos atos, licitações e contratos, que é um pouco mais complicado também, de aplicação. O que que eu fazia? Aí, esses, eu relia todo o PDF da matéria, daquela aula da matéria, e depois refazia a questão. E isso para todas as outras disciplinas. Algumas partes de todas as disciplinas que tem nos editais, não só do DENIT, como outros que eu estou, inclusive, estudando, Tribunal de Contas do Paraná, semana que vem eu vou lá fazer prova, algumas partes das matérias eu já domino. Então, o que que eu faço? Exercício, 30, 40, 50 questões por dia, e outras que eu tenho um pouco mais de dificuldade, aí eu releio o PDF, por mais longo que seja, por mais cansativo que seja, por causa da questão da dificuldade, da falta de familiaridade com um determinado assunto. Mas para poder suprir esse gap que eu tenho. Interessante. E por que que você decidiu utilizar o material de estratégia? Quando? O que que te atraiu? Então, como eu falei inicialmente, eu comecei estudando num cursinho aqui do Rio de Janeiro, que eram aulas presenciais. Ele formou uma base para que eu pudesse pegar os materiais de estratégia e começasse a estudar. Eles me deram meio que os primeiros degraus da escada. O que acontece é que, quando eu comecei a fazer concursos de mais alto nível, eu vi que o material daquele curso, ele já não era o suficiente, ele não se aprofundava o suficientemente nas disciplinas do que estava sendo cobrado. O curso que eu fazia, ele meio que, ele tinha aquela, aquele jargão de, ah, vou ensinar aquilo que mais se cobra, entre aspas, nos concursos. Só que hoje em dia a gente vê que o edital, ele, apesar de algumas coisas serem carta marcada, está sempre nas provas, ainda assim muitas coisas têm destoado. Tanto é que você, por exemplo, vê hoje em dia muitos concursos de cargos de nível médio cobrando administração financeira orçamentária, às vezes cobrando conhecimento de contabilidade pública, bem superficial, mas cobrando, cobrando aqueles conhecimentos de administração, coisas que só caíam no ensino superior, para quem tinha ensino superior. Quando eu comecei a estudar mais, aí até me lembro que eu estava, eu acho que foi no concurso do TCE, Rio de Janeiro, de 2021. Assim, eu fiz aquela prova para o fazer, porque eu sabia que não ia passar de jeito nenhum, porque eu não tinha nenhuma base para poder concorrer com ninguém naquela prova. Mas fui lá com a cara e coragem. Mas aí, por um acaso, eu estava no YouTube procurando aquela peça de natureza técnica, que era o parecer de auditoria, que ia ser uma das questões discursivas da prova, ia ser um parecer. Aí, por um acaso, eu coloquei num vídeo que era do Estratégia, né? Eu não me lembro a quem era o professor exatamente. Aí eu olhei assim, Estratégia, concurso, tal, eu vi a quantidade de pessoas inscritas, a quantidade de visualizações que tiveram no vídeo, tal, e eu falei, ah, deve ser interessante, né? Aí vi mais alguns outros vídeos, gostei da metodologia das aulas, né? Aquelas revisões de véspera, comecei a ver algumas que já tinham anteriormente. Ainda assim, continuei estudando pelo curso presencial, mas já comecei a olhar, de vez em quando, alguns vídeos no YouTube, para começar a acompanhar algumas coisas diferentes, alguns tópicos diferentes das matérias. Aí foi em 2022, em 2022, que teve aquele concurso do TCE para técnico de controle externo, que foi, assim, uma decepção para mim, que eu achei que tinha ido muito bem na prova, tinha me preparado, mas não tive nem a discursiva corrigida, saiu um edital do Ministério Público de Santa Catarina. Aí eu olhei a matéria, olhei assim, pô, isso aqui tá, isso aqui tá dentro, tal, do que eu já estive estudando, administração financeira e orçamentária, direito administrativo, constitucional. A única coisa que estava diferente era a legislação específica, né, do Estado e do Ministério Público, a administração geral e administração de materiais, aquela parte logística, né. Aí eu entrei em contato com o Estratégia, o contato pelo site, né, aquele chatzinho online, aí perguntei, ah, eu tenho interesse de fazer esse concurso aqui, só que eu não gostaria de adquirir todas as matérias, porque as outras eu já tinha uma certa base. Eu quero adquirir só a administração, a legislação específica e a administração de materiais. Aí comprei, pô, comecei a, inicialmente comecei só assistindo vídeo-aulas, é até engraçado, porque o primeiro professor que eu tive, assim, depois que eu adquiri um curso do Estratégia, foi o Stefan Fantini, na administração. Adoro as aulas dele, acho as aulas dele, pô, super didáticas. Aí comecei a estudar, comecei a ler os PDFs, aí depois eu peguei a assinatura premium, de dois anos. E foi aí que eu comecei realmente a ter um estudo, que eu posso dizer assim, entre aspas, de verdade para concurso, né. Ter um material de qualidade, que ele ia abranger todo o conteúdo do edital, e ele ia ter jurisprudência, ia ter doutrina, uma caçambada de questão. Então foi isso que me levou até o Estratégia. Legal. E você chegou a um certo momento, né, que já tinha uma boa base, fazia só questões. Então utilizou bastante o sistema de questões. Quais outras ferramentas também que você utilizou, além das vídeo-aulas e das questões? Praticamente o meu ciclo de estudos, eles se resumem a ler PDF e fazer questões. Hoje em dia, hoje em dia, eu nem assisto tanto vídeo-aula. Eu assisto mais vídeo-aulas nos tópicos e nas matérias que eu tenho mais dificuldade. Por exemplo, eu tenho muita dificuldade de contabilidade geral, aquela parte de CPCs, etc., reconhecimento, mensuração, eu tenho muita dificuldade com isso, então eu prefiro às vezes, apesar de ter um PDF muito bom, eu prefiro às vezes assistir depois de ler o PDF, a vídeo-aula, para poder ver se tem alguma coisa diferente que possa agregar no estudo. Estatística também é uma matéria que eu tenho um pouco de dificuldade. Apesar de eu gostar muito de exatas, eu ainda tenho um pouco de dificuldade em estatística, porque eu não tenho muito tempo para poder sentar e estudar hoje em dia. É praticamente isso. Hoje em dia, eu meio que descartei quase que por completo o vídeo-aula e fico sempre com PDF e o sistema de questões, que inclusive eu uso muito no meu celular aqui no aplicativo, porque às vezes eu vou em pé e volto em pé no ônibus para o trabalho fazendo questão no aplicativo. Você aproveita, então, cada minuto do seu dia, né? E momentos de lazer, vida pessoal, você foi desse estilo mais radical ou conseguiu conciliar? Eu acompanho muito também o professor Possatti, né? Eu gosto muito de ver os vídeos do Possatti no YouTube, as aulas ao vivo que ele dá. Inclusive, naqueles intervalos que ele dá, ele sempre fala muito sobre essa questão da higiene mental, né? Que não basta você ficar você ficar desesperado, pissurado e estudar o tempo inteiro e esquecer que você pode ter uma vida pessoal, você pode ter uma vida social, você pode ter um lazer de vez em quando entre o estudo porque isso também é fundamental. Eu, como sou um pouco nerd, então, às vezes, no meu momento de lazer, eu estou, às vezes, jogando, estou assistindo uma série, vendo um filme de ficção, às vezes, vejo um filme com minha namorada, etc e tal. Sair não saiu muito, mas, às vezes, eu vou num churrasco na casa de amigo meu, tomo uma cerveja com o pessoal do trabalho num happy hour. assim, a minha vida, ela deu uma diminuída nessa questão social por causa do estudo, mas eu não anulei ela completamente. Eu continuei tendo alguma coisa para poder também extravasar, né? Porque ficar só nessa questão de estudo, 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 estudo o tempo inteiro, é claro que vai dar resultado. Mas, assim, eu quero ter chegar num cargo público muito alto, mas, assim, tão, né, normal, né? Não tão bitolado como, às vezes, você vê outras pessoas chegando. Eu quero ter uma vida social boa, tranquila, ter uma engenharia mental para poder, quando chegar uma hora de poder focar mesmo, por exemplo, num próximo concurso do TCU, um próximo concurso da CGU, eu chegar lá bem. Faz todo sentido, né? Estudo a longo prazo, a gente sabe que não é aquela coisa igual você focar para esse concurso dos seus sonhos, igual você estava dizendo. Aí, sim, é faca na caveira, abandona a saída e tudo mais, mas estudar por um longo período, ninguém aguenta mesmo, tem que dar uma conciliada aí com os momentos de lazer. E eu quero só saber sobre simulados. você chegou a fazer, como que era o seu desempenho? Olha, sinceramente, eu fiz pouquíssimos simulados do estratégia, fiz muito poucos. Geralmente, eu quantifico o meu percentual de acertos, geralmente, das questões que eu faço, né? Que eu vou marcando. Porque, geralmente, eu faço de 30 a 50 questões por dia, mais ou menos, de cada matéria. Então, geralmente, eu vou marcando por aí, né? Então, simulado realmente é uma coisa que eu até sei que eu estou pecando um pouco, porque todo professor fala que o simulado é importante e tal, mas eu acabo sempre fazendo tanta questão, tanta questão, tanta questão, que eu tiro o meu percentual de acerto de erros, aquilo que eu estou melhor, aquilo que eu estou pior, nas questões que eu faço. Geralmente, eu vou marcando o que eu vou errando. E, Lucas, me conta, então, como que foi o momento, você disse que foi uma grata surpresa de ter visto o seu nome lá em primeiro lugar. Quero que você conta pra gente, então, como foi quando você viu, realmente, o seu nome na lista de aprovados? Então, eu não estava nem acompanhando as publicações nesse concurso, né? Aí, por um acaso, um dia, quando saiu o resultado, esse colega meu que também fez a prova, a gente tem um grupo de concurseiros, né? Que a gente costuma, às vezes, viajar, a gente se encontra em outros estados, a gente vai viajar junto, fazer prova, etc. Aí, ele falou assim, ele falou, ah, saiu o resultado, Lucas, você vai ter a discursiva corrigida. Pô, sério? Pô, valeiro, tal, não sei o que. Aí, eu vi lá, a quantidade de pontos no objetivo que eu fiz, agora a gente espera o resultado da discursiva, né? Mas, naquele momento, como eu achava que eu tinha sido um desastre na primeira questão da discursiva, que eu achava que eu tinha zerado, ou tirado uma nota pífia, provavelmente ser reprovado, aí eu falei, ah, quando sair, saiu, eu vou, leio lá, vejo a desgraça que foi, aí dane-se, né? Aí toquei minha vida, continuei estudando, trabalhando, etc. Aí veio a resultado da discursiva, né? Eu olhei lá, ué, tava uma coisa estranha, eu olhei pro gabaritei a primeira, gabaritei a segunda, eu só perdi 0,3, não, tem alguma coisa estranha aí. Aí eu fui olhando, porra, realmente, eu tinha ido bem na discursiva, né? Aí começou a crescer aquele meme do Ronaldinho Gaúcho, né? Estão deixando a gente sonhar, né? Aí, aí o que eu fiz? Eu peguei os primeiros que colocaram toda a lista de classificação, aí eu fiz uma tabelinha no Excel, aí fui colocando nome, nota, nome, nota, e fui somando, né? Quando eu olhei assim, caraca, eu tô em décimo, eu tava em décimo colocado na classificação geral, aí depois, quando eu olhei a lista do Espírito Santo, aí eu até falei pra minha namorada, cara, eu acho que eu estou em primeiro colocado no Espírito Santo, amor. Ela, sério, amor? É, pelas contas que eu fiz aqui, eu sou nem Renato, acho que eu tô em primeiro colocado. Aí eu comecei a acreditar mais ainda, né? Aí veio aquela questão da prova de títulos, aí eu até mandei uma mensagem pro Instagram pessoal do Possatti, né? Ô Possatti, eu sei que o senhor é muito experiente com concurso, tem uma longa estrada aí já, não sei o quê, mas, pô, fala sinceramente pra mim, eu tô em tal posição no Espírito Santo e tal, com tantos pontos acima do segundo colocado, o senhor acha que a prova de títulos faz muita diferença? cara, não faz quase diferença nenhuma, e realmente não fez, porque, apesar da prova de títulos, eu fiquei ainda seis pontos na frente do segundo colocado no Espírito Santo, e na classificação geral, eu acho que, se não me engano, eu não perdi nenhuma posição, então, o meu desempenho realmente foi a objetiva, a discursiva, porque eu não tenho pós-graduação nem nenhuma titulação pra poder concorrer à prova de pontos, né? E foi isso, foi uma surpresa chegar nesse primeiro lugar, eu não, realmente foi algo que eu não esperava, eu não esperava mesmo essa primeira colocação no Espírito Santo. Que ótimo, então. E que mensagem final que você pode deixar, Lucas, pro pessoal que está estudando e sonha com uma aprovação também, quem sabe um primeiro lugar? É constância, né? Porque muitas vezes eu ouvi de muitos professores falar que concurso público é uma fila, que se você sai, você perde. E aí eu fui, eu tive uma, eu estava assistindo uma vez uma videoaula do grandioso mestre Herbert Almeida, né? O nosso grande professor de Direito Administrativo e Controle Externo, e ele falou que concurso público, ele não é uma fila, ele é uma corrida, uma corrida e uma maratona. Você só vence se você manter a constância e o foco ali, o tempo inteiro correndo, indo atrás do seu objetivo. Não tem jeito, é questão de estudo, foco, tem que se realmente abdicar de algumas coisas, pequenos lazeres, mas não anular eles. E, cara, assim, mete a cara, mete bronca, porque você vai tomar porrada, você vai ter eliminações, vai ter reprovações como eu tive, como muitos outros tiveram, mas é todo um processo. Você começa, como foi comigo, né? Quando eu comecei meus primeiros concursos, meu nome nem aparecia na lista de classificados, ou então quando aparecia era 3 mil e pouco, 2 mil e pouco, não tinha nem um, fui 1% de esperança de ser chamado. Aí eu comecei a pegar outras classificações, 60º colocado, 50º colocado, até que eu comecei, hoje em dia, em outros concursos, a aparecer entre os 30 primeiros colocados. Então, é todo um processo. Não desista, foco e mete bronca. É isso que eu tenho a dizer. Que a aprovação vem. Com certeza. Lucas, muito obrigada, então, pela sua mensagem, viu? Gostei bastante dessa entrevista. E parabéns, sucesso aí nas próximas etapas. Valeu, muito obrigado. Vão ter outros primeiros lugares, com certeza, porque eu não parei ainda. Uma mensagem para todos vocês, eu ainda vou ser concorrente de vocês nos tribunais de contas e controladorias. Me esperem. Então, eu te aguardo aqui para próximas entrevistas também, combinado? Com certeza, combinado. Fechou. Então, para você que está assistindo, eu espero que você tenha gostado desse bate-papo, então não esqueça o like nesse vídeo e o seu comentário também, parabenizando o Lucas. E se você quiser ficar por dentro de tudo que acontece no mundo dos concursos públicos, você já sabe. Acesse estratégiaconcursos.com.br Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.